Estamos de volta. A polícia ainda não sabe quem assassinou um catador de papel nesta madrugada com uma facada em Aparecida de Goiânia. O crime aconteceu no setor Comendador Valmor. O corpo do catador de materiais recicláveis estava ao lado do carrinho que ele utilizava para trabalhar. O Nilson Rodrigues Batista, de 44 anos, estava voltando para casa quando foi atingido por uma facada no pescoço por volta das 5 horas da manhã. O crime ocorreu no setor Comendador Valmor, em Aparecida de Goiânia, a cerca de 500 metros da casa dele. A vítima já tinha passagens por furto, ameaça e lesão corporal. O crime pode ter ocorrido após uma discussão. A polícia suspeita que o autor dessa facada também tenha ficado ferido, já que no chão há várias marcas de sangue. Agora a polícia trabalha para tentar identificar quem desferiu a facada em O Nilson. A ex-esposa e a filha de O Nilson estavam muito abaladas e não quiseram gravar a entrevista. A filha dele disse para a equipe de reportagem que não sabe quem poderia ter cometido o crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Aparecida.